Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim fazer aqui com vocês uma arte no meu cabelo Tô morrendo de medo Eu já fiz há um tempinho atrás, mas agora tá voltando à moda, principalmente por causa da Bia, da Boca Rosa Então eu resolvi fazer aqui com vocês o corte de franjinha Eu já fiz isso outras vezes, tá? Eu vou ensinar a vocês, não é a primeira vez que eu faço Eu já faço, eu faço na minha irmã mais nova, eu faço em outras pessoas e já fiz muito também em mim antigamente Toda vez que o inverno chegava, eu pegava e fazia franjinha, porque não dá tanta oleosidade Então é muito mais fácil você colocar franjinha nessa época do ano Se você tiver experiência com corte ou se você tem medo, não faça, tá ok? Vá até um cabeleiro, peça pra cortar, mas não faça em casa Eu vou ensinar aqui, mas só se você te dá coragem, tá bom? Se vocês querem saber como eu faço a franjinha, então vem comigo Então vamos lá pro nosso tutorial Primeira coisa que eu faço é separar a minha franja do resto do cabelo Que no caso eu já tinha franja antes, era um franjão, mas era franja Então eu separo essa franja e depois eu logo vou separando já como eu vou cortar minha franjinha Eu divido como se fosse um triângulo, tá? Primeiro eu ajeito com os dedos mesmo e depois eu venho ajeitando com um pente Do jeitinho que vocês vão ver aí Aí eu dou uma ajeitadinha pra ver como é que vai ficar Se essa é a quantidade de cabelo mesmo que eu vou cortar, se tem alguma coisa a mais Porque eu não gosto de uma franjinha muito grossa, sabe? Eu gosto dela mais desfiadinha, mais fininha Então eu prendo meu cabelo de novo e eu vou ajeitar o restinho do cabelo Que é muito importante que a gente ajeite bastante Fique o máximo de tempo que você precisar pra poder ajeitar esse cabelo Porque essa era o primordial Porque se você cortar um tanto de cabelo a mais, já era Você tá cortando o seu cabelo Então a franja, ela não é uma franja grande, ela é uma franja curtinha Então se você errar alguma coisa agora, você vai aparecer, não tem jeito Então tenha paciência, tá? Aí eu meço do meu jeito mesmo com a mão Pra ver se os dois lados estão iguais E eles aparentam estar bem iguaizinhos Dou uma última ajeitadinha Antes que me perguntem, eu coço muito meu nariz Porque eu tenho sunsit, knit, bronquite Então quando resolve atacar, resolve atacar tudo junto Então por isso que eu coço tanto meu nariz nos vídeos Antes que fiquem me perguntando nos comentários, tá bom? Então eu ajeito com o pente, deixo ele bem lisinho E vou torcendo pro lado esquerdo Torce com vontade, tá? Torce, 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 torce Tô com muita pena de cortar, muita pena Eu não corto tudo de uma vez Então eu torço, torço, torço E corto ela lá embaixo, perto da minha boca Se você cortar tudo de uma vez Corre o risco de você cortar a franginha muito pequena E não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente não quer a franginha da Sabrina Sato A gente quer a franginha da Bia da Boca Rosa Então muita calma nessa hora Cuidado com essa tesoura Que depois cortar, minha filha Não tem mais volta O tamanho da franginha que eu puxo São três dedos Da linha da testa, tá? Então eu torço, torço, torço pro mesmo lado E corto de novo Dessa vez eu cortei na altura do nariz E ela ainda fica um pouco grande Lembrando que a franginha você modela Geralmente você modela Se você não tem cabelo liso Se você tem cabelo alisado como eu Você vai ter que modelar com a pranchinha Então Lembrando que sempre quando você modela com a pranchinha A franja diminui um pouquinho Então eu corto um pouquinho maior, tá? Eu prefiro cortar um pouquinho maior Pra não correr o risco na hora de modelar É a franginha ficar muito curta Então agora você torce pro lado contrário Que você torceu No meu caso eu torci pra esquerda primeiro E agora eu tô torcendo pra direita, tá? E corto mais uma vez Dá aquela ajeitadinha básica Nessa hora é importante que você agite bem a franginha Porque a gente vai vir com a tesoura Tirando os fiozinhos que ficaram mais sobressalentes ali, tá? Então ajeita bem Coloca cada fiozinho no seu lugar Porque às vezes eles teimam E ficar no lugar do amiguinho E não no lugar dele E a gente vai ajeitando E vem cortando os fiozinhos Que ficaram maiores Me desculpem que nessa hora Eu fui ajeitar vendo no espelho Porque eu cortei vendo no celular Gravando vídeo com vocês Então nessa hora eu fui ajeitar com o espelho E eu botei o espelho na frente Muito cabeçudo que eu fui E foi assim que ficou A minha franginha cortada, tá? Sem ainda modelar Eu vou soltar o cabelo Pra vocês verem como é que ficou Peraí Agora eu vou finalizar com a chapinha E já volto pra mostrar pra vocês Finalizada a franginha com a chapinha Ela fica assim E o legal dela é que dá pra usar dos dois jeitos Ela de ladinho E ela de franginha mesmo Dá pra perceber que antes ela tava pegando bem no meu olho E agora ela já tá bem mais em cima Ela tá da altura que eu gosto Eu gosto dela dessa altura, tá? Não tá pegando mais dentro do meu olho E não tá tão curtinha E ela fica bem cheinha, tá vendo? Eu demorei muito a me acostumar Demorei muito, 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 muito mesmo Estou aí muito no início Então eu fiquei olhando pra câmera 20 mil vezes Achando que não tava tão legal Mas agora revendo o vídeo Até que eu gostei bem Aí eu dei uma prendidinha no cabelo Pra vocês verem melhor a franginha E foi assim que ficou a franginha Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Cliquem em gostei, tá? Compartilhem com seus amigos Se inscrevam no nosso canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau